Amanhã vai ter gasolina mais barata sendo vendida em um posto de Fortaleza. A quantidade de veículos e de combustível será limitada, mas a ideia é chamar a atenção para os valores dos tributos pagos no país. Lourdes tem um custo de mais de mil reais por mês com combustível. Hoje ela veio no posto abastecer o veículo porque não sabia que amanhã a gasolina vai estar mais barata. Estou até me arrependendo de estar abastecendo hoje, devia ter deixado para amanhã. Eu acho que a gente já paga tanto imposto em tudo e a gasolina já é tão cara, então se pudesse estender por mais tempo seria até melhor para a gente. Seu Francisco é motorista por aplicativo, tem um custo alto todos os dias para poder trabalhar e gostaria muito de poder economizar com combustível. Gasta em torno de quanto por dia com combustível? Geralmente é 40, 50 reais. Se tivesse uma economia vendendo a gasolina sem imposto, daria para economizar um pouco? Com certeza dava. Neste sábado vai ocorrer o dia D do Feirão do Imposto. É uma ação especial da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza que vai ocorrer neste posto de combustíveis na Avenida Pontes Vieira, onde será possível abastecer com desconto nos impostos federais. Essa ação faz parte do nosso tradicional Feirão do Imposto. É uma ação promovida pela CONAG, que é a confederação a nível nacional, que representa todas as áreas do Brasil. E aí a Ásio Fortaleza está realizando essa ação do combustível sem os impostos federais. Durante a ação, esse posto vai disponibilizar combustível sem impostos federais, ou seja, uma economia de cerca de 11% por litro. Ao todo, serão ofertados 5 mil litros de gasolina. Nós iremos distribuir fichas a partir das 8 horas da manhã, onde será comercializado o combustível sem os impostos federais, PIS, CONFIS e CID. Então, o preço desse combustível vai estar reduzido em aproximadamente 11,3%. Então, a gasolina será comercializada a R$ 5,30 aproximadamente. O carro, no caso, pode pegar uma ficha de até 20 litros de combustível, e as motos, 5 litros para abastecer. E o pagamento tem que ser através do PIX, através de cartão de débito ou dinheiro.